Ressurgir das cinzas, esse é o lema da cooperativa Delta de Laticínios, diz o presidente José Lima e Silva. E não é para menos que ele diz assim, veja a situação dos carros. Por aqui, dívidas, muitas dívidas, trabalhistas, com funcionários, produtores, fornecedores. Os maquinários necessitando de recuperação. Atualmente, a empresa tem 121 funcionários entre Parnaíba e Teresina, e mais de 200 cooperados que colocam na Delta hoje 19 mil quilos de leite dia. Nós somamos todas as dívidas da Delta recebida de herança da administração anterior, orça na casa dos 2 milhões e 400. Isso é difícil para uma diretoria chegar, assumir a empresa, como assumimos. Eu, os dois diretores, Pedro Fontenelle, que nós chamamos de PECOR, Santos, que nos deixou porque tivemos que renovar um terço, o José Alberto. Muito difícil se tocar uma empresa sem recursos financeiros. E devendo muito. E nós tivemos que colocá-la em funcionamento. A Delta existe há mais de 30 anos. Passou por momentos de crise nas gestões de Jorge Rezende e Luiz Carlos Veras. A SEMAR chegou a embargar a empresa, cooperados cruzaram os braços e o mercado se fechou para a empresa. Segundo Zé Lima, a situação é muito difícil. Mas está aguardando dois amigos que entrarão em Brasília, na viabilização de recursos públicos voltados para o fomento de cooperativas. Produtores dizem estar mais confiantes. E mesmo com a empresa ainda em grandes débitos, estão colocando matéria-prima. Alguns, inclusive, retornando à cooperativa. Estamos bem mais otimistas, pois temos uma diretoria aberta. E que nós chegamos aqui, encontramos muitas dificuldades, inclusive no setor de produção, pois estava com menos de 5 mil quilos de leite dia. Logo chegamos a 20, já hoje estamos com aproximadamente 20 mil quilos de leite dia, que já torna o suficiente para ela se manter. Com a diretoria que estava aí, eu me afastei. Me afastei e tirei muita gente que se afastasse, que não compensava ficar... Porque eles estavam logrando a gente, tirando o dinheiro do nosso. A gente trabalhava, mandava o leite aqui, eles vendiam e ficava com o dinheiro. Não pagava nós.